Eu fui um mentiroso, eu saí de ir ao fogo, eu deveria ter enfrentado, pelo menos estou sendo honesto, me sinto um fracasso, eu sei que falei com você, eu deveria ter te tratado melhor por você, não quero mentiroso, pois eu sei, pois eu sei, pois eu sei que ele te dá tudo, mas garoto eu não poderia te dar, pois eu sei, pois eu sei, pois eu sei que você tem tudo, mas eu não tenho nada sem você aqui, então uma última vez, eu preciso ser aquele que te leva pra casa mais uma vez, prometo que depois dessa vou te deixar partir, querido, eu não digo se ele está em seu coração, eu só me importo acordar com você em meus braços uma última vez, eu preciso ser aquele que te leva pra casa, eu não mereço, sei que eu não mereço, mas fique comigo por um minuto, juro que farei valer a pena, você não pode me perdoar, pelo menos temporariamente, eu sei que isso é a minha culpa, eu deveria ter sido mais cuidadoso, pois eu sei, pois eu sei, pois eu sei que ele te dá tudo, mas garoto eu não poderia te dar, pois eu sei, pois eu sei, pois eu sei que você tem tudo, mas eu não tenho nada sem você aqui, querida, então uma última vez, eu preciso ser aquele que te leva pra casa mais uma vez, prometo que depois dessa vou te deixar partir, querido, e você está em seu coração, eu só me importo acordar com você em meus braços uma última vez, preciso ser aquele que te leva pra casa, eu sei que deveria ter lutado, pelo menos estou sendo honesto sim, sendo, sendo, mas mais fica comigo por um minuto, juro que farei valer a pena, pois eu não quero ficar sem você, então uma última vez, eu preciso ser aquele que te leva pra casa, mais uma vez, prometo que depois dessa vou te deixar partir, querido, se ele está em seu coração, querido, eu só me importo acordar com você em meus braços, uma última vez, preciso ser aquele que te leva pra casa, sim, uma última vez, preciso ser aquele que te leva pra casa. Então é isso, antes que eu me despeço, é só você sabe o que fazer, se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem, comenta aqui embaixo nos comentários, pra mulherada que assistiu esse vídeo até o final e gostou, um beijo pros caras que assistiu esse vídeo até o final e gostou, valeu, então pra não prologar muito, também! Tchau, tchau, tchau!